Se realiza no próximo sábado, dia 15, das 8 da manhã às 2 da tarde, a vacinação contra a raiva em cães e gatos. Como a adesão continua baixa e o número de animais vacinados ainda é insuficiente, a vacinação itinerante será feita novamente. Devem ser vacinados animais com 3 meses ou mais de vida e que não apresentem vômitos, diarreia ou emagrecimento. Dessa vez, os pontos de imunização contra a raiva serão na Praça da Paz, no bairro São Paulo, Avenida Cristiano Ferreira Varela, número 30, no bairro Vila Isa e na Praça São Raimundo, no bairro que tem o mesmo nome aí, na região da Ibituruna. Vem comigo aqui!